O Vagas, em parceria com a eTalent, inova ao tornar o processo de recrutamento e seleção muito mais ágil, econômico e eficaz. Historicamente, as empresas contratam pelo conhecimento e demitem pelo comportamento. E pesquisas indicam que é mais fácil treinar do que mudar comportamentos. Para resolver esses problemas, criamos o Vagas eTalent. Com o Vagas eTalent, é possível considerar os aspectos comportamentais desde o início do processo de atração. Uma verdadeira mudança de paradigma. O processo de recrutamento e seleção funciona como um funil. Do ponto de vista dos candidatos, eles são muitos na fase inicial e em cada etapa vão diminuindo. Do ponto de vista da informação, é o inverso. São poucas as informações necessárias na fase inicial e elas vão aumentando nas fases seguintes. São dois funis invertidos. Muitos candidatos no início e poucos no final. O conceito de funil invertido tornou possível fornecer informações para cada etapa do processo de recrutamento e seleção ao listar do candidato mais adequado ao menos adequado ao cargo. Assim, o fato mais inovador do Vagas eTalent consistiu em incluir na etapa de triagem ou correlação a possibilidade de avaliar o grau de aderência do candidato ao cargo de forma simples, objetiva e de baixíssimo custo. Pronto! O principal problema da fase de recrutamento estava resolvido. Iniciar o processo de recrutamento, considerando os aspectos comportamentais prioritariamente, aumenta as chances de sucesso da empresa na medida em que contratará a pessoa certa para o lugar certo. Além desse grande diferencial, na fase de triagem ou correlação entre o candidato e o cargo, no Vagas eTalent é possível acessar três tipos de relatório para aqueles candidatos mais adequados. São eles, relatório executivo, que apresenta uma breve análise descritiva do candidato, com informações sobre o comportamento, como se motiva e como gostaria de ser gerenciado. Relatório de seleção, que oferece um entendimento profundo sobre o comportamento do candidato, detalhando os fatores e subfatores de ISC, bem como seus pontos fortes e fracos. E o relatório de gestão, que proporciona uma completa compreensão do comportamento do candidato, como suas reações, pontos de atenção, motivações, estilo de comunicação, de tomada de decisão, além de uma série de outras análises. Cada um traz de forma incremental mais informações sobre o comportamento dos candidatos. E você só paga pelo que usar. Com o Vagas eTalent você conseguirá reduzir o tempo gasto em todo o processo, melhorar a qualidade dos contratados e diminuir os custos da sua empresa. Legal, né? Basta habilitar como pré-requisito a opção Vagas eTalent e definir o perfil desejado ao veicular uma nova vaga. Contrate agora mesmo essa forma inovadora, inteligente e econômica de atrair melhores candidatos para a sua empresa.